E amigos do canal Carlos G, né gente, o canal da sorte do Bolão, e que sorte, gente, olha aí, o Bolão de ontem da Mega Sena, né gente, olha aí, três termos consecutivamente, e tem um duque ainda pra completar, e todos os bilhetes deu duque, gente, todos, é incrível, é assim, é muito cruzamento, a gente é, tem que usar a cabeça, até dói, eu já tomei quantas, eu tomo uma cartela de alguma agenda, porra de dia, gente, então tá aí, o jogo de ontem do Bolão da Mega Sena, 22-61, gente, do dia 13, três termos, gente, pra sábado, 70 reais, os 100 milhões da Mega Sena acumulou, tá, 70 reais, Mega Sena, e quina, porque eu quero fazer isso, eu faço mais jogos, né gente, mais cruzamentos aqui, quem quer participar, já sabe o procedimento, já pode depositar, pra não chegar sábado aí, gente, fica difícil, né, então, já pode depositar aí, pra gente aí, pra gente estar aí, já separando aí, tá fazendo os cruzamentos, e vendo a quantidade de pessoas, e a quantidade de jogos, é pra gente ter uma noção, né gente, e quem não sabe, no WhatsApp é o 31988620354, gente, é o Carlos G, e, gente, vale a pena, gente, 70 reais, não vai te deixar mais rico, não vai pagar suas contas não, mas sábado você pode virar um milionário, sabe, você vai ser um milionário, milionário, eu determino, na nossa vida, gente, né, que sábado seremos milionários, então, vamos depositar, vamos ser determinados abaixo de Deus, Deus pede é isso, vamos ser teimosos, vamos temar, porque sábado é nosso, gente, ou a quina, ou a Mega, mas vai ser, que vai ser nosso, um, desse por aí vai, então, gente, e hoje também tem quina, 20 reais, tá, quem quiser participar da quina hoje, 20 reais, mas, vamos depositar aí, pra gente tá fazendo aqui, né, também, obrigado aí, muitas vezes, a vocês que estão correndo atrás, é isso que tem que fazer, e que são determinados, muito obrigado, falou o Carlos G, o rei da sorte, porque o que sábado é nosso.